Estamos aqui hoje dando início a uma grande obra no município. Há mais de 30 anos, Geromeia agora está recebendo pavimentação asfáltica. Graças ao nosso ex-secretário Rafael Fonteles, ao nosso deputado Fábio Xavier, ao ex-governador Wellington Dias e ao empenho da nossa atual gestora, Regina Souza, que deu continuidade ao trabalho. É momento de agradecer, Geromeia agradece. É só tema agradecer. Muito obrigado. Obrigado.